Pessoal, olha, tô fazendo um sorvete aqui, olha, tangue de uva, tá? Esse de uva, tangue, ó, uma de creme de leite, três, eu pus três bem cheia de leite em pó, tá? Pus meio copo de água, vou bater, aí eu acho que vou pôr um pouquinho daquele suco natural também, pra ele ficar mais forte e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, vai meio copinho assim, ó, daquele grandinho de suco mesmo, puro, ó. O de uva, vou bater e vou colocar duas colheres de açúcar pra ficar bem docinho. Pessoal, olha, eu coloquei mais duas de leite, então são cinco de leite em pó, um pacotinho de tangue, duas colheres bem cheias de açúcar demerada e o creme de leite. Agora vou bater tudo. Esse aqui é um sorvete de uva, né, de suco de uva. E depois eu mostro pra vocês, depois de pronto, é uma delícia aqui, tá bem? Faça na casa de vocês. Curta o canal, vou bater e vou mostrar pra vocês depois de pronto. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, olha que delícia esse sorvete de uva e esse aqui que é de banana com chocolate. 100%, gente, vale a pena, tá bem? Vou deixar a receita no canal certinho pra vocês fazerem lá na casa de vocês. Tá bem? Muito obrigada. Conta o canal, se inscreva, dê um joinha lá pra mim. E Deus abençoe a todos.